Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ótimas notícias aí pra vocês, novidades. O órgão informa que a banca será definida até o final do mês, ou seja, final de fevereiro. Beleza? Segundo a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a banca organizadora do concurso será escolhida até o final de fevereiro de 2022. Chega daqui no like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor de todos, beleza? Então você que está de olho nesse concurso, concurso top demais, vale a pena. A PGA ainda vai escolher a empresa organizadora até o fim do mês e só depois vai definir a data para o início das inscrições. De acordo com o regulamento do concurso, publicado em dezembro, as inscrições seriam abertas na última quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o que não ocorreu. O atraso deve ser ao fato de a contratação da banca ter acontecido. Fontes internas do órgão informaram que o Sebrás foi escolhido para receber as inscrições da seleção e aplicar as etapas como provas objetivas. O Sebrás está pegando tudo. Então, fica de olho nesse concurso do PGE, mas também tem outros concursos interessantes aí, o Estado do Rio de Janeiro tem o IFRJ, considerando a gravação desse vídeo, as inscrições estão abertas, tá bom? Tem o concurso também da Guarda Municipal de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, concurso esse que é parada de segurança, mas se você gosta de atuar, você quer que aquele concurseiro híbrido, está participando de tudo, participe também, entre outros, tá bom? E é isso aí, é hora de estudar, hora de se preparar, os melhores materiais, me agradeçam no seu vídeo e comentário, fico por aqui, fui! Tchau!